É moriô, é moriô, é moriô Alô Macumbaria com os queridos, aqui é Jude Passos no canal Macumbaria com meu amigo Gã Ninho de Inhansã Mais uma vez, esse mês saravando a mulherada, as pombogiras Hoje, segunda-feira, dia internacional da mulher, um beijo pra você mulher Nada melhor do que comemorarmos aí com as mulheres maravilhosas das nossas vidas Nossas maravilhosas guardiãs que estão aí nos aconselhando, né? Sempre nos protegendo e nos trazendo muito axé Se você não é inscrito nesse canal ainda, clica aí em inscrever-se Clica no sininho de notificações pra não perder os vídeos da semana E compartilha esse axé com o povo, tá bom? E vamos saravá elas Salve elas! A chuva que cai do céu parece prata Combo gira quem manda na banda é você A chuva que cai do céu parece prata Combo gira quem manda na banda é você Lá na calunga Lá na calunga ela tem poder Mas ela faz caldeirão sem fundo Mas ela faz caldeirão sem fundo O bebê é o bebê A chuva que cai do céu parece prata Combo gira quem manda na banda é você Lá na calunga é você Mas ela faz caldeirão sem fundo Eu nunca fui mandingueira nem filha de uma qualquer Sou filha de bombogira filha da de lucifer Eu nunca fui mandingueira nem filha da de lucifer Eu nunca fui mandingueira nem filha de uma qualquer Sou filha de bombogira filha da de lucifer Eu nunca fui mandingueira nem filha da de lucifer Oi, morena, se for pro baile me leva 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 Beijo pra você, mulher E aquele axé E aquele axé